Eu sei, eu sei que existe a lei e os meus mano aqui também DBS, sabotagem, negro útil, marrom, CIA, DJ, eu e Sandrão Pra quem conhece flashback do rap, então miliano, rap é aqui toda mão Eu nunca dei bola para o tédio, está escrito 99 pra mim foi esquisito, difícil, sinistro, fiquei bem triste em perdê-la Ela foi a maior, minha mãe, dona Lurdinha Me criou com carinho, ensinou, foi com amor que demonstrou que é bom Quem conheceu seu jeitinho amou, que tem força e raça é o que provou Deus te deu um bom lugar, quem ficou considerou Então siga o meu caminho, estou aqui e não sozinho Aliados muitos ao meu redor, RCO Pra quem gosta do som, vai ficar bom Mais que nunca pra mim rap é o som Foi bom insistir, compor e ouvir o som Vejo o rap crescendo, desenvolvendo Com vontade de cantar com mais força Pra rasgar a boca, tipo o Ed Rock A voz forte da norte, fala um montão pra todo mundo Deixar no estado de choque Assim vou vivendo, não me crescendo A humildade me fortalece, vou levando o rap no peito Vários malucos daquele jeito Se inquietar o meu grau Coragem faz de mim Mensagem do da favela, nossa vida é assim Muito desgosto, enfim Não vamos desistir E insistir a mesma coisa A paz está em Deus Coragem faz de mim Mensagem do da favela, nossa vida é assim Muito desgosto, enfim Não vamos desistir E insistir a mesma coisa A paz está em Deus Ah, é um novo milênio Meu coração está querendo Muita paz, até que foi demais Não tô querendo, não quero ver mais Um presidente que só vai nos afundar Nos enterrar, ainda mais por demais Vai recrutando Vários pênis se juntando Correndo, batendo, treinando, atirando Quem não se acostumar com o sistema Enfrenta eles Vários levaram pau, pois a história nunca mente Vejo nos bailes rap umas milhares de pessoas Não conquistamos o respeito aí Mas nem com festas boas No meio do salão, tiroteio, um desacerto Mano, correndo, camina no colo Eu já conheço, é daquele jeito E o movimento, que é o escudo dos pretos A atitude nesses trechos É a ferrugem corroendo Me sinto magoado, no estado bem chato Isso pra mim tá claro de fato O que eu fiz, lutei, fui fraco O mano, é raro entender o contrário E aí o Badu me diz Que não é refeliz Pode até fazer o que fiz Mas não caia no X Escuta o que ele diz Cabelos brancos voam pelo tempo Vejo a fumaça subir e voa pelo vento Hélio, Hélio Nem tudo tá perdido Uma favela também tem rica de ar, negão É, Badu, pode crer Tem uns mano que é firmeza Que veste a camisa e que é merecedor, né, mano? Vamos acreditar nessa rapaziada que tá chegando Sabe por causa do que, negão? Eles também tem a mãezinha deles Eles tem a família deles E é eles que vão nos representar no amanhã Ô, Badu, pode crer Tamo junto Não é não, Sandra Ah, véi, Badu falou, né, truta Experiência Vai falar o que, irmão? Não há de que, meu irmão Tudo que eu ensino aos meus irmãos É bela natureza Coragem faz de mim Mensageiro da favela Nossa filha, sim Tudo desculpa, enfim Não vamos desistir E insistir a mesma coisa A paz está em Deus Coragem faz de mim Mensageiro da favela Nossa filha, sim Tudo desculpa, enfim Não vamos desistir E insistir a mesma coisa A paz está em Deus Todos serão livres no reino do céu Então pra Jesus Cristo nós tiramos o chapéu Todos serão livres no reino do céu Então pra Jesus Cristo nós tiramos o chapéu Todos serão livres no reino do céu Então pra Jesus Cristo nós tiramos o chapéu Todos serão livres no reino do céu Todos serão livres no reino do céu Então pra Jesus Cristo nós tiramos o chapéu Se eu errei Se eu errei Me deixe tentar novamente Quando Jesus está